Você sabe o que eu disse pra ele? Não sabe, Tio Rumi? Sei. Pois é. A gente luta com as armas que a gente tem, né? É. Apenas eu acho, Ana Santuza, que a gente não deve usar as crianças com armas. Não mexe aí. Ah, meu Deus. E onde é que ele vai dormir, hein? Vai dormir aqui. Vou botar uma cama de armar aí, pronto. É o seu nonô? O que é? Fala, o que você quer, ô menino? Eu acho que esse menino tá aí com fome. Deve de ser isso mesmo. Desce lá e dá um copo de leite pra ele. Vem. Não, 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 não. Leite não. Dá um copo d'água com açúcar pra ele. É bom, viu? É gostoso. Água com açúcar. Bota pouco açúcar. Açúcar demais faz mal pros dentes. Dá dor de barriga também. Sim, senhor. E dá a chave do armário pra pegar o açúcar. Pede pro Gustavo lá. Não adianta que o Gustavo não saiu. Dá um pedaço de pão pra ele, pronto. O pão também tá trancado no armário. Então não dá nada. Mas sabe o que é, menino? É que não se pode comer fora de hora. Faz mal pra saúde, entendeu? Senhor, Manoel, eu só queria um copo d'água. Eu só tô com sede. Tudo bem, vem. Água eu posso te dar. O filtro não tem cadeado. Por enquanto. Vem. Manoel, continua achando uma loucura pra você ficar com esse menino aqui na sua casa. Eu tenho que ficar com esse diabinho debaixo dos meus olhos. Não posso perdê-lo de vista. O que é que deu em você, nonô? Você detesta a criança. Esse garoto vai complicar a tua vida. Complicar muito mais se ele sair daqui e espalhar pra todo mundo que descobriu meu esconderijo. O Anselmo, veja você. É o nonô Correia nas mãos de um moleque de rua. Pode. É, Tomás, você não merecia isso, não. A Mariana não podia ter feito isso com ninguém, principalmente com você, que foi sempre tão legal com ela. Tava tudo acertado. Já íamos marcar a data do casamento. Realmente não dá pra entender. É, ela enganou todo mundo, né? Escuta, Bel. Você faz uma coisa pra mim. O quê? Eu preciso falar com a sua irmã. A Tomás, eu acho bobagem. Ela já resolveu. Eu sei, mas eu tenho que falar com ela. Mas faz o seguinte, você... Você traz ela aqui e eu me encontro com vocês. Só que você... Você não disse que eu venho, entendeu? Tomás, eu acho que não dá. Como é que eu vou trazer a Mariana aqui? Quer dizer, é pretexto de quê? Quando você quer, você consegue, Bel. Faz isso por mim, vai. Não vai adiantar, Tomás. Escuta, vai. Eu só quero, é... É conversar dois minutos com ela. Só isso. Por favor, Bel. E o que é que eu ganho se eu conseguir isso? E o que é que você quer ganhar, Bel? Deixa eu pensar. Já sei. Eu quero dançar com você. Tudo bem. E quero um beijo. Mas não pode ser um beijo roubado, não. Eu quero que você me beije. Tá legal. Olha bem o que eu disse, hein, Tomás. Eu quero dançar com você. E quero um beijo. Pra valer. Combinado. Palavra de honra? Palavra de honra. Eu trago a Mariana.